MÚSICA 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 Joga na direita, viu? MÚSICA Você é empresa? Você é empresa ou você é comentário? MÚSICA Hoje é é treinamento, meu irmão MÚSICA 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 Faltatecman na tocha MÚSICA Faltatecman na tocha Olha a cara de toque tá rindo Pra você Essa bola é checa Falta o mate Recurso de ali o mal Um tapa com o atacante Atravessando a mesa Muito forte Dois lances Quando o botão saiu Dois lances para a tosta O cara que gosta de chutar bola fácil É sábado de treinamento Então vai torce pro chute Torce tem o meu mar Tá 0x0 Pode abrir o placar Ainda que até vir a sentinagem. Bala da rai! Bala de rio, Fred. Boa de troxa! Bala de rio, Fred. Sê tu prensa a doza? Quer prensa agora? Olha essa guia a ver daqui. E a gente vai pegar. Pode ser poeira também Muita gente, poeira Pueira, se faz a luz, Danilo Preparando o coração aqui agora, vai bombar Para trás, lança meu irmão Cortando tudo Grande bola O jogo está aberto aqui O jogo está aberto, o jogo está aberto O jogo está aberto, o jogo está aberto 400 MB O jogo está aberto, o jogo está aberto O jogo está aberto, o jogo está aberto Logo, está aberto Poxa, sou Bangkok Dona, m Wars F receptores, só busca É isso aí, eu... Barreiro! Na meúca da grande área 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 Tá em jogo Aí você se ferrou Na meúca da grande área Eu falei o que pra você Rapaz, eu cantei a jogada Eu não meúca da grande área Eu não meúca da grande área Vai meúca da grande área Eu não meúca da grande área Eu não meúca da grande área Olha a chave lá, eu não meúca da grande área 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 Não meúca da grande área Eu 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 não meúca da grande área Agora só eu não meúca da grande área Agora só eu não meúca da grande área 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 Falta a grande área Eu não meúca da 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 grande área